Olha ali meu, Pedro Galo, tá onde, Pedro? No Encantado. No Encantado, mas aonde? Maria do Messias. É mesmo, é a Maria essa aqui. Maria, quanto tempo, Maria. Oi, pai. Vai pão o óculos, né? Pra enxergar melhor. É, sim, meu filho. Eu estou aqui no Encantado, hoje é dia 15, né? Maria! Ô, a Margarida, onde tá a Margarida? Olê, olê, olá. Ela está no meu jardim e não quer mais me amar. Vem cá, Margarida! É aqui, Margarida! É a Margarida, né? A gente toma um cafezinho com nós, né, Maria? É aqui, Margarida! Olha, eu estou aqui no Encantado, hoje é dia 15 de julho de 2012. Estou aqui gravando esse vídeo especial pra nossa amiga Sandra, que tá aí no exterior, né? Tá muito distante da gente. Então eu estou fazendo essa viagem aqui pro Encantado, especialmente vim aqui na casa da Maria tomar um cafezinho com ela, Sandra, já que você não pode, por enquanto. Mas estamos aqui, ó. Vim filmar a Maria. A Maria põe o óculos, tira o óculos. A Maria fica cada dia mais bonita, mais simpática. Foi o óculos, Maria. Nossa, eu mudei. Manda um alô pra Sandra. Sandra, minha filha, eu estou dando um bom dia pra você. Eu estou muito feliz, Sandra, porque você está longe, sim, mas estou sentindo saudade, mas sei que você está feliz. E a gente também está feliz por sua felicidade. A presença faz falta, sim, a gente tem saudade. E o Sérgio também, desde aqui, na minha casa, estou muito feliz, orgulhoso dele procurar a gente. Muito obrigada, Sérgio. Nada, é isso aí. A gente fica feliz. Muito obrigado, meu Deus. A gente sente saudade dela, mas só a gente saber que ela está batalhando pelo futuro dela é uma coisa boa, né, Maria? Procurando crescer na vida, isso aí é bom. É muito gratificante. Ainda bem que ela liga sempre. E o bom da voz, você poder ver a imagem, né, Sandra? Então, estamos gravando esse vídeo. Liga sempre, né, Maria? Liga, meu filho, liga todo dia. Então, olha, rapaz. Olha, Sandra, é tão bom o cafezinho da Maria. Ô, meu Deus do céu. Café Santa Clara. Estou fazendo até propaganda do café. Café Santa Clara. É Santa Clara mesmo. É, minha filha, eu conheço. Café é comigo mesmo. Pois é, Sandrinha, estamos aqui no Encantado, nesse domingão, né, Maria? Dia 15 de julho, estamos na metade do ano aí, já, o ano passa rápido, o tempo vai passando. Toda certeza. As estradas, é uma poeira danada, não teve inverno, mas estamos aí, né, Maria? Muita poeira. Muita poeira. Breve vai ter a estrada aí, o pessoal andando. Vai ficar ótimo, vai ficar bom mesmo. É, pois é. Pela vinha aí é muito diferente. Deus quiser, né? É. Pois é. É uma pista mesmo, totalmente, né, papaz? Isso aí, para os nossos arquivos do Encantado, na nossa comunidade, espete sentar nessa mesa aí no Mara Santa, quando eu souber que ela está para o Ceará, eu vou dar um jeito de ver o final de semana aqui de novo, né? Sérgio, agora quando você vier, você liga para mim, para mim fazer o almoço. É. Eu vou fazer o almoço, eu vou almoçar. Vou comer a galinha caipira da Maria aqui. Deus quiser. Deus quiser. Você liga para mim. Tá bom, Maria. Então tá, Sandra, é isso aí, Maria. Manda um beijo para ela. Manda um beijo, um abraço, minha filha. É isso aí. Um abraço, pessoal.